Agora, premindo aqui o craque, Indy, que você foi escolhido, o craque da partida é uma partida difícil, né? A gente falou uma partida truncada, teve suas chances ali, você viu uma bela bola na trave ali, que a gente falou que o goleiro só escutou aquele barulho, né? Quando ela bateu e voltou. Fala um pouquinho da partida pra gente. Ah, foi um jogo difícil, mano. Copa grande, não vai ter jogo fácil. Nós temos que caprichar um pouco na finalização e focar mais nos jogos pra chegar na frente e finalizar certo, pra, se Deus quiser, classificar no primeiro do grupo, mano. Essa é aquela partida que você sai com aquele amargo, né? Sabe que podia ter sido mais, acaba levando um empate aí com aquele gostinho mais amargo, né? Sim, o time dos caras também veio determinado aí jogar, foi um jogo bom, as duas equipes boas. E focar no próximo jogo, se Deus quiser, sai com os três pontos. E eu vou entregar pra você, ó, você foi escolhido, deixa eu dar um jeitinho aqui, troféuzinho. Troféu craque da partida, a camiseta do craque, e aqui, não sei se você bebe, mas tá sendo premiado aqui com uma caixinha da cerveja Aretz Birk, que é a cerveja da Vars, e agora, parabéns pela partida, parabéns ali por aquele lance ali que a gente ficou falando. O goleiro vai escutar esse zumbido hoje o dia inteiro, né? Foi um belo chute, pena que a bola não entrou, né, mano? Às vezes, não tem sorte, mas se Deus quiser, vamos pra cima. Parabéns aí, João, vai lá descansar, parabéns, viu? Valeu.